Fala galera, tudo bem? Fala povo do macro, aqui em Fale Angelo, do canal Café com Mato, aqui para mais uma live Buzzcast, aqui no canal do Guerreiros Buzzcraft. Hoje entramos um pouquinho atrasados, porque como sempre o YouTube quer nos derrubar, porém não consegue, porque nós somos javalis, somos raçudos. E hoje, um dia mais especial, estamos não com um grupo só, mas com dois grupos ao mesmo tempo. Maravilha, né? Já estamos em contagem regressiva aí, para o NGB, o NGB que falta aí um pouco menos de dois meses. Então agora, correria total, agita total. Conto com vocês, com a participação de vocês, nossos fiéis telespectadores que já estão aqui nos aguardando há muito tempo. Vou mandar um salve rápido aqui para eles. Marro, Sando, Bora para o Marco, Preparação e Sobrevivência, Jafé, Uriamateni, Aranha, Caiaque, a galera de sempre, aqui por sempre presente. Gostumam aqui e acompanham aqui as nossas lives aqui do Buzzcast. Semana passada nós tivemos a live GB, encerrando aí o tema sobre criação de grupo. E hoje a live é dando continuidade, conhecendo os grupos de Buzzcast aí, nesse Brasilzão afora. E hoje, presente aqui na live, nós temos o Ney, nosso querido presidente aqui do Guerreiros Buzzcast, está aqui já. Vocês estão vendo aqui nós quatro na tela aqui já, né? Ney, manda um salve aí, Ney. Fala, pessoal. Boa noite. Já tentaram derrubar, mas sabe como é que é, né? Javali que é javali. Quem vai para o mato está acostumado com qualquer problema que dê. Estamos lá em contagem regressiva, o NGB já está batendo as portas, né? E hoje vai ser uma entrevista especial aí, ó. Primeira vez que rola com dois grupos aí, né? Vai ter bastante informação, manda bastante perguntas aí, pessoal. O pessoal tem bastante bagagem, hein? É isso aí, isso aí. Hoje o dia vai ser editado, com bastante perguntas. Vamos lá, vamos tentar fechar em uma hora. Será que conseguimos? Não sei. Próximo aqui, nosso convidado aqui é o Bruno Fonsec, lá do grupo Trubus Craft. E aí, Bruno, manda um oi para a galera aí. E aí, gente? Boa noite. Abraço aí, tui, para todo mundo aí. É isso aí, Bruno, é isso aí. Muito bem. E a outra que está aqui ainda também é o Gino Mar, também, Gino Mar Almeida, lá do Facão Molado. Os dois grupos são do Maranhão, vão estar aqui também, junta e presente no NGB. Dá um oi aí, Gino Mar. Opa, e aí, galera? Boa noite. Gino Mar do Grupo Facão Amolado, Buscraft Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês e vamos para a frente. É isso aí, é isso aí. Hoje vamos tentar correr, tentar fechar isso em uma hora, não sei. Vamos tentar. Bem, vamos lá, gente. Hoje a gente está com os dois grupos aqui, o Buscraft e o Facão Amolado. Ambos são do Maranhão. Vão estar passando aqui um pouquinho da história do grupo deles, passando a história, onde eles atuam. E, como você já conhece a live, vai tendo um papo aí maneiro aí na live, né? Eu vou tentar fazer algo... Vou fazer as perguntas para os dois. Quando vocês quiserem interromper esse... Fala, Ângelo, quero falar alguma coisa. Aí eu passo a bola para vocês, tá? Aí fica também a critério ali também, se quiser interceder, falar alguma coisa, a gente vai tocar no barco. Tranquilo? Tranquilo. Bem, primeiro eu vou começar aqui com o Gino Mar aqui, com respeito aos mais velhos, né? Os mais experientes. Gino Mar, que a gente está caracterizando aqui o chapéuzinho de vaqueiro, como mesmo ele falou, né? Hoje, toda a live a gente se maqueia, já brinca, já chega na live, já é bonitão, né? Hoje o Gino Mar tá craque que é isso aí. Gino Mar, me conta um pouco aí sobre o seu grupo aí, sobre o Facão Amolado, um pouquinho da história de início. Sem delongar muito, mas conta um pouco do grupo de vocês aí, como é que começou? Bem, Ângelo, é... Dei uma caprichada no visual, né? Aparecei na televisão, aparecei no... No YouTube aí para o mundo, aí botei o chapéuzinho de vaqueiro aqui para marcar a identidade aí maranhense. Bom, o... O grupo Facão Amolado, na forma como ele existe, ele surgiu em 2011. E foi quando eu comecei a acampar com minha esposa. Em verdade, eu acampo desde os 15 anos, né? Desde 1990. E aqui é um... Não sei se vocês conseguem ver esse livrinho aqui, né? O livro do campo... Caramba, esse é relíquia, hein? Esse é relíquia. Essa relíquia aqui, eu comprei ele em 1990, né? Justamente quando eu tinha 15 anos. Esse livro, ele é de 79. E desde então, né? Imagina, aí... Desde 1990, então vocês imaginam quantas milhões de vezes eu não li esse livro. E eu sou do interior, não sou aqui da capital, eu sou de Gonçalves Dias. Fica bem no centro do Maranhão. Mas muito cedo eu fui morar em Dom Pedro, uma cidade vizinha. Onde eu fiquei lá até os 20 anos. E foi lá, com 15 anos, que eu comecei o meu primeiro grupo de acampamento. Era um grupo que a gente tinha de adolescentes. E eu sempre envolvido com essas questões ligadas à natureza. Já com uma percepção um pouco diferente dos meus amigos, que eram mais ligados ao mateiro raiz, digamos assim, né? Eu já vinha com conceitos de camping, conceitos mais... Digamos assim, menos próprios lá do interior, né? Mais elaborados, né? É, e aí eu já comprava livro, e aí eu já lia... Já me interessava da parte mais conceitual também, né? Mas tem uma foto aí que eu coloco, às vezes na introdução dos meus vídeos, que é uma foto que tem aí 30 anos, praticamente. Que desses primeiros acampamentos, onde a gente só esticava uma corda de uma árvore para outra, jogava uma lona em cima, uma lona preta, pronto. Era barraca, dormia lá, todo mundo junto. Então, é uma... É algo que eu já trago aí de muitos anos, que é essa minha relação com o acampamento e com a natureza. E aí, Domingo e Domingo, você falou de 2011, né? Do tempo do Facal Molado. Complementa só com a pergunta aqui que estão perguntando aqui, o Marlon está perguntando, e eu peço depois também que o Bruno, na história, também fale. Por que Facal Molado também? Por que esse nome? Depois você complementa essa história aí com um pouquinho do motivo do porquê Facal Molado. Que é, o Facão Molado é porque não tem como eu fugir. Isso aqui, o bom e velho Facão, é o meu xodó, entendeu? É a minha ferramenta principal, é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso, é a que eu mais me identifico. Veja, por exemplo, eu não tenho o hábito de levar machadinha para acampamento, né? Tem gente que gosta e que usa. Eu tenho porque eu ganhei, mas eu nunca comprei uma machadinha. Já Facão, teve períodos que eu tinha cinco, seis facões, né? Embora, e nos acampamentos, né? Eu já, quem vai acampar comigo, tu tem Facão? Não, pô, leva esse. Tu tem? Não, pô, leva esse. Porque além dele ser uma ferramenta de trabalho, de prática de ser utilizada, ele é uma ferramenta de defesa, uma ferramenta que dá uma segurança maior. Então, como eu sempre tive essa predileção por Facão, quando eu fui escolher o nome, eu tinha um outro canal chamado Visão Noturna, né? Mas aí eu, pô, esse vai ser ligado diretamente a acampamentos. Então, eu vou colocar um nome que identifique isso. Daí eu, pô, Facão. Aí fica aí Facão, Facão. Facão o quê, né? Facão resistente, Facão. Eu, pô, Facão amolado. Eu, pô, Facão amolado. Aí, como estava bem naquele período que a gente estava entrando no conceito, pelo menos eu, né? No conceito de Bushcraft como um termo internacional, algo mais conceitual nesse sentido. Giltoniolo falando nos vídeos dele. E o pessoal, aí eu, pô... E aí eu via também Bushcraft Ceará, Bushcraft Amazona. Aí eu, pô, aqui então vou... Vou botar Facão amolado Bushcraft Maranhão, né? E porque até então eu meio que me entendia quase como o único, dentro do grupo, assim, o único grupo que tratava dessa parte mais conceitual do Bushcraft. Depois eu vi Tatal, Tatal Aventureiro, que é de Açailândia, uma cidade aqui do Maranhão também, um cara que está sempre no mato, né? Eu tenho uma... Nunca me encontrei com ele pessoalmente, mas a gente tem uma relação muito boa de base de lado. É a distância urbana, né? É a distância urbana. Aí eu, pô, tem outra galera por aí. Aí eu criei um grupo no WhatsApp, depois que saiu, em 2015, né? O WhatsApp começou a se popularizar, aí eu criei o grupo, que na época eu chamei de Bushcraft Maranhão, que foi começando a aglutinar essas pessoas. Depois a gente resolveu criar uma associação, aí ficou Associação de Bushcraft do Maranhão. Aí eu mudei o nome para Ambu, né? Ficaria... Ambu, que é um aparelho de respiração, né? Aí, pô, ainda dá certo, porque é algo de respiração e vai casar com a sigla que a gente está querendo. Aí a Associação de Bushcraft do Maranhão. Aí depois, não foi muito, a gente mudou de novo. Hoje o grupo se chama Maranhão Artes Mateira. Aí fica Maranhão Artes Mateira, aí fica Maranhão Artes... Fica mano, né? Não, esse é o grupo, né? Aí a gente... Sempre falou na ideia de criar uma associação, né? Seria como se fosse uma liga, como se fosse uma liga, Eugênio Maranhão? Uma liga dos grupos... Uma associação sem fins lucrativos, né? Entendi. Algo assim. E ligado a técnicas do Bushcraft e ao mesmo tempo se preocupado com a conservação da natureza, com essa responsabilidade ecológica. E aí nós criamos o AMAM, né? A Associação Maranhense de Artes Mateiras. E o que acontece? Aí tem que juntar a galera para fazer o registro e tal. Eu fiz uma... Eu, juntamente com o Fábio, Fábio do Grupo Equilíbrio Ambiental, a gente meio que organizou quase uma... Para formalizar mesmo, né? A ideia seria formalizar. É, a ideia é formalizar. E, inclusive, editar uma revista semestral ou uma revista semestral ou um período trimestral, uma coisa assim, com cada um do grupo contando suas experiências, postando umas fotos, e a gente fazer essa revista, mesmo que seja uma revista digital. Só que aí não foi para frente a ideia do registro, né? Aí o rapaz quer saber? Eu vou fazer logo a carteirinha. Faça a carteirinha, aglutina a galera, e depois a gente vai para frente. E aí a gente fez uma carteirinha, né? Com aquela ideia de que, de repente, como a gente anda com muitas armas brancas, né? Se você for parado em algum lugar, claro, dentro de uma circunstância que dê a ideia de que você vai para uma atividade ao ar livre, e aí você apresenta aquela carteirinha que não diz muito, mas pelo menos dá uma certa legitimidade de que você é alguém que pratica, que pratica o camping, que acampa e que, né? Você tem essa carteirinha aí? Tenho, sim. O Júnior Marat. Ela está ali, inclusive eu ia trazer. O pessoal aqui perguntou, mostra a carteira. É, galera, se tu está falando, então prova, né? Aí eu ando com ela aqui na carteira mesmo, na minha carteira de... Eu ando com ela junto com meus documentos, né? Aí ela está aqui. Vamos ver aqui. Aí é aqui na frente. Conseguem visualizar? Sim, sim. Pronto. Esse aí é você na carteirinha, Júnior Marat? Esse sou eu. Essa foto é de Ficriu, Zinho. Nada que um Photoshop não rejuvenesça pelo menos uns 10 anos. Aí é aqui ela diz. É a Associação Maranhense de Artes e Materias, nome, geniomarfeiro, grupo, para que o amolado, telefone, e-mail, local, né? Porque tem tatal também, que é de Açailândia, local, tipo sanguíneo. E vem aqui também um textozinho que diz responsabilidade e respeito com o meio ambiente. E mais embaixo, em letras vermelhas, telefone de emergência. Esse telefone de emergência, a gente ressalta que tem que ser dois telefones de pessoas que não acampam com você, né? Que não adianta tu botar o telefone de emergência de alguém que, né? Ah, da esposa, mas a esposa está sempre acampando. Não, então bota o telefone da mãe, do pai, do irmão, de alguém que, geralmente, não acampa com você, né? E no verso da carteira, essa é a parte frontal, né? Aí, no verso, é justamente o logotipo do grupo, né? No meu caso, o Facão Molado. Como é que é essa história da mãe? É uma associação que qualquer pessoa de Buscraft Marão pode participar? Ou é uma associação entre grupos? É uma liga de grupos? Não, não. Eu não estou perguntando, porque, assim, aqui na... aqui, inclusive, na live aqui, nós temos aqui o agente do Guerreiros também, né? Temos aqui até o Hélio Marinho aí, um grande salve aí pro Hélio. A gente tem os projetos das ligas de Buscraft, né? Que são ligas que tentam reunir os grupos pra fortificar a atuação desses grupos normalmente do mesmo local, né? O Guerreiros tem um projeto um pouquinho maior, que é tentar criar uma deiga nacional. Hoje, o Hélio, no nível embrionário, tá fazendo um trabalho bastante interessante, fazendo com a Liga Serratense, que é a parte de todo o Serrado, todos os grupos do Busquepo do Serrado, ele tá fazendo essa abordagem, né? Então, o AMAN, ele se encaixaria numa associação, numa associação, assim, neutra, na qual qualquer pessoa que tenha interesse possa participar, né? Lógico, que gosta de Buscraft. Ou é só do Facão Molado? Explica mais ou menos, rapidinho aí, que eu já vou passar aqui pro Burbu. Isso aqui é essa garganta que daqui a pouco eu vou falar contigo, hein? Ó, vai lá, Jair. Ela, inclusive, embaixo do nome da identificação da pessoa tem a identificação do grupo, né? Mas não vejo isso como obrigatório, né? A ideia da associação, ela é por pessoa. A pessoa é que se identifica como participando de um grupo. Mas eu não... A gente não formalizou isso, mas eu penso que alguém que pratique o Buscraft, que gosta das artes mateiras e queira participar da associação, embora não esteja integrado a nenhum grupo, eu penso que ele pode participar, né? Não vejo como necessário que esteja de um grupo pra participar. até porque existem grupos... Ó, o facão amolado é muito restrito, né? Se formos falar oficialmente, nós somos cinco pessoas, né? Então, que já só é eu, minha esposa, minha filha, meu pai, Rogério, né? Então, é um grupo bem restrito. Por quê? Por ser um grupo que envolve diretamente o meu convívio familiar, eu não faço proselitismo, entendeu? Eu deixo meio... Eu só convido pra acampar pessoas que realmente eu conheço, eu confio, pessoas que são da minha... Do meu círculo de amizade, né? Alguém que eu encontro na internet, no YouTube, um cara que eu converso que é gente boa e tal, eu não convido pra acampar. E muito menos pra entrar... É, todo grupo, que a gente fala aqui bastante nas lives, todo grupo tem sua... sua restrição pra entrar. Seja ela qual for, filosófica, monetária, a gente não julga, né? Porque cada região e a gente tá lidando aqui, o INGB é um evento que lida com o Brasil inteiro e agora que o Guerreiros com esse projeto tá entrando em contato com o Brasil inteiro, de grupos do Brasil inteiro, tanto é que a gente já tá na sexta... no sexto Buscast, e até agora já foram entrevistados cinco e a gente tem contato no grupo dos líderes, né? Do INGB com muito mais grupos e a gente sabe, assim, as peculiaridades de cada grupo, até que a gente não julga, não critica nem nada. Acho que tem que ter mesmo. A gente não... A minha realidade aqui é diferente daí. Ô, Dinamar, vou só te cortar um pouco aqui e dar um pouco a palavra aqui pro Bruno Fonseca aqui do True Bruce Craft. Já volto em você, Dinamar. Deixa só eu... Pode falar. Eu vou fazer uma referência aqui ao Bruno, né? Que o Bruno também é desse grupo do WhatsApp que a gente criou, né? O Bruce Craft Maranhão. e aí tem o Bruno Tatá, o Fábio, o Diego, o Lidiel, que é de Brasília também. E aí um dia o Bruno foi e trouxe essa ideia pra mim. Ó, Dinamar, estão organizando, tá sendo organizado aí o INGB e tal. Por que a gente não organiza aqui? Eu disse, ah, cara, bora lá então, tamo junto, vamos fazer, né? E aí eu também participo de um outro grupo que é o Canais Mateiros, que já... Esse já é diretamente ligado só a canais, a pessoas que têm canais no YouTube, né? Produção de conteúdo, né? É, de apoio mútuo, mas ligados à arte mateira. E lá está justamente nossa amiga aranha, né? Do caiaque. E aí... E tá aqui na live aqui. Tá na live. Já mandou um salve aí. Então, e aí eu, pá, joguei essa ideia lá e ele já abraçou também, dizendo, não, rapaz, eu conheço, eu participo, pá, pá, pá. Aí eu, pô, aí eu falei com o Bruno, pô, Bruno, então vamos pra frente, vamos ver aí onde é que a gente faz esse encontro. Aí ele já trouxe a ideia de um lugar bacana que eu não conheço, nunca fui, mas passo toda semana praticamente na porta, porque eu rodo muito pra aquela região, pra banhar de rio, mas esse especificamente eu não conheço. Ele já trouxe a ideia e eu disse, ó, pô, fechou então, vai rolar. Show de bom. Então, ô Bruno, agora vamos falar aqui com o Bruno aqui, eu vou agora passar a voz pro Bruno. Bruno, fala um pouco sobre o grupo Tubus Craft, a criação, e como já perguntaram aí sobre o nome. e depois que eu terminar um pouquinho com você, vou passar pras perguntas que a gente tá com bastante perguntas e vou passar a pergunta pra vocês responderem, beleza? Então, Bruno, fala aí, por que Tubus Craft? E fala um pouco aí como nasce esse grupo Tubus Craft. Como é que ele nasceu? Como é que, de onde surgiu Tubus Craft? Em qual ano também, mais ou menos surgiu o Tubus Craft? Sim, sim. O início do True, ele remonta a outro grupo, que é um grupo em que eu criei com cinco amigos meus, que é o Rota Maranhão, que é um grupo onde pessoas aqui do Maranhão se reúnem pra acampamentos casuais. Só que quando eu criei esse grupo, eu já era do Bush Craft e já trazia a bagagem em alguns anos. Então, quando eu chegava no acampamento, as pessoas se interessavam com a forma de fazer fogueira, as técnicas que a gente usa de batone, de chobin, com lâminas que a gente usa. as pessoas acharam interessante, principalmente a parte de batone, a parte de fogueira, que tem o sistema estrutural da fogueira. E essas pessoas, elas começaram, duas pessoas em particular, que é o Bé e a Júlia, que são, depois que eles saíram desse grupo mais convencional, eles dois fundaram o grupo do True Bush Craft. aí veio eu e veio o restante da galerinha. Os acampamentos convencionais do Volta Maranhão, geralmente, são aqueles acampamentos que a gente chama de acampamentos Nutella, que a galera leva caixa térmica, caixa de som. É o que a gente chama de campo estruturado, né? Que é o campo mais ajeitosinho, né? Daí, dentre essas pessoas dos campos estruturados, que elas viam as fotos, o grupo é bem grande, tem 50 mil seguidores, então, tinha um engajamento muito bom aqui em São Luís, as pessoas viam o grupo de acampamento e tinham vontade de acampar. Daí, chegavam lá e armavam a barraca em um ponto em que chovia e passavam corrigo de água, alagavam a barraca toda, botavam a barraca num posicionamento em que ficava quente à noite, não sabiam dar um nó, manter a fogueira acesa, acender a fogueira, não tinha anzol para pescar, não sabiam como pegar um peixe para fazer no rio, dar um nó, amarrava a lona, a lona caía. Teve episódio do Rotem em que saíram todas as barracas voando, lona voando, apagou a fogueira, dormiu todo mundo dentro de uma gruta pingando com barata, justamente por conta dessas técnicas. Então, essas pessoas, algumas delas, começaram a se interessar por essas técnicas para aumentar o conforto delas nesses acampamentos estruturados. Então, elas começaram a adentrar nesses grupos, no grupo do Treebush Crash, e sempre que possível, a gente se reúne, às vezes a gente mescla um acampamento com a galera do Treebush Crash, e tem a parte da técnica a partir do momento em que vão surgindo os problemas, como a montagem da fogueira. Entendi. Aqui o pessoal pergunta aqui, só te cortando um pouco, hoje mais ou menos quantos membros tem o grupo do Treebush Crash aí? O grupo está com, atualmente, está com 16 membros, quatro, quatro que adentramos os principais, a gente tem mais experiência, e o restante foi entrando por interesse para aprender, e à medida que esses conhecimentos vão sendo passados, os acampamentos estruturados vão ficando mais confortáveis também para essas pessoas. Então, o Treebush Crash já agrega. Entendi. Foi bacana mesmo. E começou mais ou menos em que ano, mais ou menos? O Rota Maranhão, que é o estruturado, tem uns seis anos, o grupo. Antigamente era o Fumapá e era outro grupo, aí a gente desmanchou e a gente fez esse Rota. E o Treebush Crash já tem dois anos que a gente se uniu e é o acampamento. Bacana, bacana. Ah, vou dar um adendo aqui. Bruno, você comentou aí do Du, do Du Costa, ele deu uma chiada aqui quando você falou que era Camping Nutella. Ele falou, pô, sacanagem, pô. É alguma piada interna entre vocês aí que só você sabe que está rolando. Camping Nutella é sacanagem, mas a maioria não gosta quando a gente fala assim, pô, Camping Nutella. Não, não, fala aí Camping estruturado que aí dá um ar de uma coisa mais tranquila, entendeu? Profissional, né? É, profissional, ninguém está levando cooler, ninguém leva uma coca gelada, entendeu? Não é muito Nutella. É, bem por aí mesmo, né? Estruturado é o Nutella e o post-crunch é o Raí, assim que a gente chama. Seria o Raí, né? O pessoal brinca, pelo menos assim eles brincam. Gente, vou passar aqui só para dar um salve para a galera aqui, dar um salve aqui para a Ione, grande Ione preparador aí, Simone Méris lá do Valente, e o Valente Buscaf também está presente aqui. Escola de Buscaf, Blackbeard aí, que também está dentro do grupo dos líderes aí, que também vão participar do NGB, está também presente aqui na live também, né? O Oficina Prep lá do Grande MEC também está presente na live, um salve aí para vocês. Helio Marinho, já falei aqui, Jaffer já falei, Marlon aqui também do Guerreiro já falei. Pessoal, tem alguns aqui que eu acho que vocês já tem mesmo de vocês, muito duco de vocês aí. Tem Grão Berte Fonseca, o Atila Lessa lá do nosso grupo também, Dudu Costa, Bre Gomes, tem uns nomes estranhos assim, tipo Asriel, Eldarion, um forte abraço também para quem é de fora também, Grande Aranha, Kayak, o Aranha, lá de Brasília, também, Alexandre Magé, esse grande kititi aqui do Guerreiros, quem conhece sabe como é que é, e a galera está participando aqui, Renaldo aqui do Busquete, do Busquete Brasília, Ju Silva, acho que eu já falei já, Daniel Júlio, olha, hoje a live está bastante populosa aqui, a galera está com umas perguntas aqui, tá? E a gente, eu vou tentando intercalar as perguntas com o nosso roteiro aqui e cronograma aqui de atuação. vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, eu já estou com o Rodrigo, vou dar sequência aqui ao Rodrigo e depois volto no Gilão Mar, Bruno, Bruno, perdão, Bruno, o local hoje que o Trubo Busquete atua, acampando, normalmente é qual região aí do Maranhão? A gente sabe que é do Maranhão, não sei se você é acampado do estado, mas normalmente é qual local aí, assim, a nível de cidade, região, não sei, como é que é esse, como é que é o local aí? Então, o nosso Maranhão aqui ele é muito rico em diversos lugares diferentes que o Rio é muito grande. Aqui no Maranhão a gente tem a maior arestuarina de manguezal do mundo, a gente tem as fronhas maranhenses que são lençóis, tem os lençóis maranhenses, a gente já acampou nas lagoas azuis de lá, tem praias, tem praias distantes, tem litoral, então a gente tem uma variedade muito grande de locais aqui que a gente acampa sempre, então a gente vai sempre variando. Mas a cidade, normalmente, que vocês acampam aí, a região, normalmente vocês acampam em qual região? É só pra, eu tô perguntando isso, não é? Se você quer falar assim, não precisamos falar. Beleza, é só porque às vezes as pessoas nos procuram e falam assim, poxa, eu sou da cidade tal do Maranhão, aí você, tem um grupo que é do Maranhão, da região tal, por exemplo, aqui no Rio a gente tem região serrana, região dos lagos, inclusive aqui, o operador chacal aqui da região dos lagos, dos lagos aqui presentes, então a gente tem algumas regiões assim do Maranhão, vocês têm alguma, alguma, alguma região só como referência, que aí de repente se alguém quiser entrar em contato com vocês aí, possa entrar e querer acampar próximo aí, junto com vocês? Sim, a gente é da capital do Maranhão, São Luís, no entanto, a gente acampa literalmente no Maranhão, então a gente acampa em morros, a gente acampa em Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Humberto de Campos, Barreirinhas, mais para o sul do estado também, a gente tem planos, a gente acampou em Carolina, a gente acampou, tem alguns acampamentos até fora do Maranhão que a gente faz, tipo, dia 10, dia 21, a gente vai para o Piauí. Pô, bacana, bacana, mas tem, normalmente, vocês acampam mais aonde mesmo? Aí, em São Luís mesmo, no caso? A gente acampa muito na região de morros. De morros? Pô, bacana. Tem rios, tem muitos rios, que tem, é perto também do Munir, Cachoeira Grande, e a gente acampa também nos litorais daqui do estado, tem uma, a gente acampa também em praias como a de, da ilha de Tauamerim, que é uma ilha, que é uma praia pouco conhecida, distante, que tem uma beleza eótica, ainda bem pra lá. Ó, o pessoal aqui está perguntando aqui, até brincando aqui, onde der para o Bruno amarrar a rede dele, ele acampa nesse Maranhão. Vou estar aqui a Brenda, brincou aqui falando isso aqui. Aí a Débora falou assim, lençóis maranhense, aí a Débora falou assim, se eu tiver um lençóis, olha a campo, ó, legal, morros, morros, geral botando aqui morros, coraçãozinho morros, legal, legal mesmo. Botaram aqui também, Alcântara também, perguntaram assim, Ilha de Santana, já teve algum camping? Ilha de Santana? Ilha de Santana tinha um planejado, no entanto, teve a pandemia e cancelou, mas vai voltar para a lista em breve. Show de bola. A gente faz sempre essa pergunta, né, Ney? Porque, às vezes, a gente recebe muitas pessoas, assim, vocês não têm noção, gente, a gente até se perde, perde nome, perde, né, Ney? Como é que a gente fica, perdidão, né? A gente não conhece, né? Porque a mesma coisa é perguntar assim, qual o bairro aqui da minha casa aqui? Vocês não sabem, eu também não conheço vocês aí, vocês têm que apresentar, é por isso que a gente está perguntando, né, Ney? É, teve uma live passada que alguém perguntou se tinha, ah, vai ter algum grupo de Santa Catarina? Cara, me deu um apagão, eu não lembrava de jeito nenhum, né? Aí, depois eu chamei do privado, expliquei para quem tinha o que que era, aí ela falou assim, será que é na cidade tal? Eu falei, olha, eu não conheço Santa Catarina, assim, para saber a cidade, o bairro, faz o contato, é por isso que às vezes a gente pergunta, porque assim, Maranhão, a gente daqui do Rio, a gente conhece os lugares mais turísticos, né, que o pessoal vai para o Maranhão, aí assim, você falou os locais aí que eu vi na sua foto, né, então já tem uns lugares que eu vou querer conhecer quando for para aí, eu vou querer conhecer. É porque também, é também um projeto do NGB também, levar um pouco as pessoas e os grupos, principalmente os grupos, de um bioma para outro, até mesmo para conhecer, porque senão fica aquela coisa assim, sempre maçante, a pessoa sempre, não que, a gente sabe, a gente que é de cada bioma, de cada local, sabe que aqui, em volta da gente, é rico, né? Tem muitos locais para acampar, mas é muito interessante também a gente poder deslocar, né, as pessoas para ir conhecer outros locais, né, Ney? Isso aí, é um dos, assim, com essa pandemia, né, foi bom, antecipou esse nosso projeto, porque a gente está conhecendo vários grupos, a gente agora com o NGB, né, a gente vai conhecer os locais que vocês acampam e, quem sabe, aí para frente, a gente consiga levar um evento único para um determinado lugar, né, que aí a gente sabe que tem estrutura, sabe que o grupo tem um lugar bom, tem os locais que vão ser de interesse, ó, você falou sobre manguezal, cara, eu sou doido para ficar em uma área de manguezal, né, que é uma área muito rica de pesca, de material para você, para você conectar, para você conhecer, poucas pessoas têm esse excesso, né, então, é um lugar que muita gente quer conhecer. E aqui é um verdadeiro arquipélago, né, já tem um arquipamento, na Ilha do Medo, na Ilha de Jacaminho, que é a Itália do Medo. É legal isso aí. Eu vou agora passar para o Ginoa, mas antes, antes, Ginoa, deixa eu só responder uma pergunta aqui, a Bregons falou assim, e do Rio, quais são os lugares bons para acampar? Olha, Brega, tem bastante lugar bom aqui para acampar, se você por acaso estiver por aqui, entre em contato com guerreiros, fica antenado, inclusive, que a gente tem evento quase todo mês, esse mês, por exemplo, final do mês, agora tem um acampamento aberto, dia 26, 27, 28, sexta, sábado, domingo, vai ter um acampamento aberto para as pessoas participarem, se por acaso estiver aqui, entre em contato com a gente, agora se for em outra época, entre em contato com a gente, que a gente indica o local, ou então, quem sabe, marca uma saída, marca uma saída, e ela fala assim, quando estou lá, dificilmente, algum lugar legal, realmente tranquilo, para a mulher acampar, é realmente, mas isso está mudando, tá, Brega, a gente aqui, do Guerreiro, e você pode ver aí no chat, você tem a Simone, tem a Ione, daqui a pouco, entra a Xenio também, que é do grupo do Guerreiros, tem a Ana Paula também, aqui também, do Guerreiros também, e assim, a mulher está andando forte, e com peso, essa semana, inclusive, o Guerreiro lançou um vídeo aí, sobre a mulher no Buscraft, inclusive, eu participei entrevistando, não tenho essa prática de entrevista, mas ajudei entrevistando, e a galera está ficando em peso, e isso aí está mudando de figura, esperamos aí que você, está ajudando aí, a mulherada aí, a tomar essa frente, inclusive, já fizeram um grupo, Raposo de Buscraft, é um grupo feito, exclusivamente, de mulheres de Buscraft, não é, Ney? Isso aí, isso aí, depois, o pessoal está na live aqui, as meninas estão por aí, a Xenia acabou de entrar aqui agora, a Xenia, a Simone está aí também, Brea, entre em contato com elas aí, elas têm perfil, a Simone é do Valente Buscraft, a Xenia tem perfil no Instagram também, ela é aqui do Guerreiros, se quiser manter contato, a mulherada está forte, então, só complementando, porque, eu sei que a busca aí, a nossa meta aqui, é sempre fazer essa conexão, antes de mais nada, a gente tem o EGB, que é para conectar os grupos, e agora, enquanto guerreiros também, estamos conectando a mulherada aí, para se encontrar aí, nada contra fazer grupo misto, ou grupo exclusivo para mulheres, desde que a mulher vá para o mar, a mulher tem que ir para o mar, tem que aprender, tem que se sentir segura, e bola para frente, não é Ney? Tem umas perguntas aqui, deixa eu só aproveitar, para a gente poder pegar o lance, anda a bala, anda a bala, o Hélio tinha perguntado sobre, para você, Janomar, quando você comentou sobre, campismo e Buscraft, você falou sobre aquilo ali, o Hélio Marinho, que é lá de Brasília, ele perguntou assim, você tem uma relação aí, o que que diferencia, campismo do Buscraft, ou você, quis evoluir para o Buscraft, ou você viu essa diferença, qual a diferença que você vê, entre campismo e Buscraft? Pronto, bacana, vamos entrar então, nessa parte conceitual, que eu acho que ela também, é muito importante, para saber exatamente, o que que se faz, campismo, é ir para acampar, tanto faz ser Nutella, raiz, você vai acampar, então você, está praticando o campismo, Buscraft, como o próprio termo, coloca, como traduziríamos, como artes mateiras, ou arte do mato, ele se refere, o Buscraft se refere, especificamente, a técnicas primitivas, de sobrevivência, na natureza selvagem, então, você vai acampar, você faz um fogo, com seu isqueiro, você faz um fogo, com fósforo, você bota ali, um combustível, alguma coisa, e está feito, né, se você, para fazer essa fogueira, quiser treinar, ou utilizar, técnicas primitivas, como, o bowl drill, como o hand drill, quer dizer, a, 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 fazer o fogo, por fricção, então, você já está aplicando, aí, técnicas de Buscraft, então, o Buscraft, ele se refere, mais a técnicas, são técnicas, que você aprende, para sobreviver, com o melhor conforto, no mato, e até esse termo, sobreviver, às vezes, ele fica um pouco, mal empregado, porque, em verdade, você não vai sobreviver, você vai viver, é uma forma, de você viver, no mato, com o conforto, que você precisa, né, então, o Buscraft, eu vejo isso, ele está ligado, a técnicas, a técnicas, de purificação de água, de armazenamento, de, que também não entra, naquela história, do sobrevivencialismo, como, o desespero, para sobreviver, não, você vai viver, no mato, é como, nesses programas, da, 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 da Discovery, né, tem aquele, aquele, match, né, que faz fogo primitível, que vive lá, na natureza, que passa um tempo, lá, numa cabana, tal, aquilo ali, pode ser uma ação cinematográfica, mas aquilo representa o que seria o buscraft, né, em verdade, você quer viver, quer ficar ali, quer passar um tempo, então, essa é a diferença, e uma coisa não invalida a outra, vai acampar, leva teu isqueiro, leva o fóssil, leva o combustível, e lá você pratica técnicas de sobrevivência, técnicas de sobrevivência. É isso aí, no, no, nesse nosso último IGB, que nós tivemos, o Tony Olo, falou muito sobre, os crafts, falou sobre as experiências, e ele falou sobre isso, a gente pode praticar, eu posso acampar, ele, ele, particularmente, ele fala sobre isso, ele fala assim, tem dia que eu quero ir de combatente, combatente do Vietnã, tem dia que eu quero ir de primitivo, tem dia que eu quero ir sobre, sobre um, um, sobrevivente americano, lá do meio do mato, então, assim, ele cria a situação, mas o lugar não deixa de ser o acampamento, e você pratica o buscraft, você pode até praticar no quintal de casa, entendeu? Isso não quer dizer que o cara é Nutella, ah, olha só, ele é Nutella, porque, lá na praia, vamos supor, vou botar o Bruno na jogada, não, o Bruno está com o pessoal lá, está com um caixinho de som, pô, ele não está fazendo buscraft, buscraft, ele tinha que estar ouvindo o passarinho cantar, tinha que estar fazendo um violão, um colelê de coco, não, não precisa, ele pode estar num lugar, e praticar buscraft. O Tony Olo está aqui na live, falou assim, ele leva até o pantene dele, ele está aqui na live, o Tony Olo, eu ia falar sobre isso, um salve aí para o Tony Olo, agradecer a presença, eu falo para a galera, que pô, não vai acampar, meu irmão, levando, sem levar teu isqueiro, teu fósforo, não vai, tu vai praticar, beleza, vai praticar lá as técnicas do buscraft, mas leva, porque a gente faz, às vezes, pega uma prancha, e faz dez vezes fogo primitivo, em dez minutos cada um, mas pode ser que tu chegue lá, e tu faça o dia todinho, e não faça o fogo, são situações que envolvem umidade, envolvem uma série de coisas, então, tem que dosar, se tu está indo para sofrer, ou se tu está indo para se divertir, então, tu fez a técnica ali, pô, uma hora tu cansou e não deu, pô, pega teu isqueiro lá, um algodãozinho com parafina, e faz teu fogo, né, então, tem essa vibe também, e também tem essa vibe de dizer, pô, eu estou indo acampar, mas qual o meu objetivo, né, como, como aquilo, tem dia que eu vou acampar, tem acampamento que eu vou, e que eu fico deitado na rede, e tomo uma garrafa de vinho, né, moderadamente, mas fico ali, curtindo, né, aço uma, uma linguiça, fazendo a fogueira ali e tal, e estou de boa, né, e tem dia não, tem dia que eu chego no fogo, eu começo a fazer coisas, cortar e, e amarrar, e fazer tripé, e fazer cadeirinha, e fazer isso, fazer aquilo, vai muito da vibe também do teu dia, bom, eu espero ter, não, tirou assim, eu vou só complementar, desculpa, eu acho que eu te, eu te passei por cima aí, desculpa, vou só complementar aqui, eu já ia passar para, já ia passar para a parte aí, dos lugares onde eu acampo, mas, pode, pode, vou complementar aqui, que a pessoa falou aqui sobre fogo, né, falando sobre fogo, teve o Fernando Neves aqui, ele fez um comentário, né, sem ofender os raízes, mas não é exagero levar para o campo, uma maleta de fogo, tipo, o nego quer levar, o nego faz a isca de fogo, ele leva de casa, a gente vê muito isso, a prancha, a prancha, a prancha, como é que faz fogo primitivo? todo mundo fala de imbaúba, sabe, imbaúba é a melhor madeira, como se só existisse imbaúba no mundo, e se fosse muito fácil achar imbaúba, duvido que lá onde o Bruno vai estar acampando lá no manguezal, vai ter imbaúba, não vai ter, né, então assim, aí o cara falou, poxa, levar de casa, não é mais fácil levar um isqueiro? Sim, é mais fácil levar um isqueiro, né, então assim, tem grupos que acabam, a gente fala sobre isso, né, Angelo, o grupo fica dando assim, ah, eu só faço fogo primitivo, não, não é, não é, tem lugar que não dá para fazer, entendeu, só quem está vivendo sabe, né, exatamente, manda aí, Angelo, depois tem outra pergunta, depois eu falo sobre outra pergunta, só complementando aqui, o Hélio concordou com vocês, pessoal, pode levar tudo e praticar o que for mais agradável para cada um, o importante é praticar, e o Tony Olof falou assim, quanto mais aprendo sobre fogo primitivo, mais dou valor ao meu BIC, né, o Campo Cref brincou aqui, cumprimentou o Ney, falou assim, na catiga não se acha em baúba, Campo Cref que falou aqui, né, Gineomar, mas vamos na sequência aqui rapidinho, Gineomar, com relação aos locais aí de acampamento, qual é a região de acampamento de vocês locais, que as pessoas interessadas aí, de repente da região, souber aí, quem sabe, participar do grupo de vocês, algum de um evento de vocês aí, ou até mesmo do IGB, que vocês também vão sediar. Eu vou ser bem mais específico, né, se você for acampar em Alcântara, você atravessa um mangue para um lugar chamado Praia da Baronesa, da Praia da Baronesa, você segue mais ou menos uns dois quilômetros pela areia, você vai chegar em um aglomerado de pedras, chamado Pedra da Vovó, lembrando que isso tudo é completamente deserto, se você andar mais, você vai chegar na Praia da Base, da Base de Lançamento de Foguetes. Então, lá na Pedra da Vovó, é um lugar que tem minadores, com água doce, né, então você soluciona o problema de água doce, e tem a praia para curtir, e o mais importante, que é a água doce, né, que tem que ser disponível, que não dá para tu viajar três dias. Desculpa te contar, minadores seria o quê? É o quê? Mina d'água? É, é mina d'água, são fontes de água doce. Ah, tá. Tá? Pontes de água doce. E você identifica elas facilmente, quando a maré desce, porque tu vê elas correndo pela areia da praia, então tu vai atrás e encontra, né? Bacana, e pronto. Aqui em São Luís, aqui na ilha, eu não acampo, eu só acampo em um lugar, que é no sítio de uma professora amiga minha. Esse sítio, ele é enorme, enorme, ele tem uma mata nativa bem grande, e ele é murado, e é na beira da praia. Ele é muito antigo, é muito antigo, é uma família muito antiga, que recebeu isso no tempo das Cês Marias, e por aí vai. Então, eu só acampo lá, por uma questão muito simples, segurança, né? Embora a nossa ilha seja grande, eu tenho que ter um certo cuidado com isso, porque, né, como eu acampo com minha esposa, minha filha e tal, eu não gosto de me expor em locais, onde haja a possibilidade de eu ter um confronto. Embora eu tenha como me defender, mas, né, a gente se previne, mas tem que evitar esse tipo de coisa. Então, aqui na ilha, eu só acampo nesse sítio, então não dá nem para eu indicar, embora ele fique lá na praia da Ponta Verde. Mas, né, ele é particular e só abre para mim, né? Então, aqui na ilha é assim. Mas, saindo da ilha, o lance é ir em direção à Barreirinha, né? São 250 quilômetros de São Luís para a Barreirinha, que é a cidade dos Lençóis. Aí, daqui a 100 quilômetros, você chega numa cidade chamada Morro, né? Que Bruno falou. Ali é o paraíso. Ali tem... Estou vendo que esse Morros aí é referência de vocês aí no Maranhão para o acampamento, hein? É o lugar que eu vou ter que conhecer. Falou, falou, a galera do chat falou, eu vou circular 10 vezes aqui Morro porque Morros é o seguinte, Morros tem um rio enorme chamado Rio Munim. É um rio grande, um rio que tem, eu acho que umas, sei lá, uns 300 metros de extensão, né? De largura, né? Mas ele é alimentado por uma... um rio menor chamado Rio Una. Esse Rio Una, ele serpenteia a cidade de Morros e a região inteira. Então, nesse serpenteamento dele, ele tem dezenas de lugares fabulosos para acampar. Eu escolho, às vezes, o lugar que eu vou acampar em Morros pelo Google Maps. Eu coloco o satélite e eu vou, e eu vou seguindo o Rio Una, né? Vou seguindo o Rio Una, vou procurando. Onde eu vejo uma prainha, que geralmente estão nas turvas, eu aproximo, procuro a estrada, vejo onde é e tal, pego meu carro, pego minha moto, vou lá, passar o dia, é um lugar legal, dá pra acampar? Beleza, aí eu já planejo um acampamento futuro. Pô, bacana. Em Morros, se faz muito isso. E eu acampei muito em Morros num lugar chamado Cachoeira do Arruda. É muito conhecido aqui, um lugar belíssimo. E vocês vão perceber que nos meus vídeos, às vezes, eu digo o nome de lugares que não existem. É proposital, né? Eu realmente, eu mudo o nome dos lugares para, às vezes, para evitar justamente a aglomeração. O turismo depredatório, né? E manter uma certa privacidade e uma preocupação também com a minha própria segurança, no sentido de não... Então, tem acampamento aí que eu digo, eu estou aqui na Cachoeira do Morro. Dou uma dica, né? Que é a Cachoeira do Morro. Quem conhece, já identifica logo. Mas, lá na Cachoeira do Arruda, teve uma vez que eu fui acampar, passei três dias, cara, eu recolhi dois sacos de 100 litros de lixo, de plástico e de papel, né? Gil Toniollo fez até um comentário no meu vídeo com relação a isso, né? Ficou um vídeo bem extenso, acho até bacana ele ter assistido e ter comentado, né? E, quer dizer, e teve um dia em Morros que eu contei 50 pessoas lá na região. Então, é muito... tornou-se muito aglomerado, né? Então, por isso eu parei um pouco de acampar por lá, né? Mas é o canal. Morros... E, assim, tem muitos sítios, muitas casas, muitas propriedades, tudo na beira do rio. Tu chega e fala com a pessoa e entra e dá pra acampar de boa. E é um rio maravilhoso. É um rio que... Não é um rio largo, é um rio de 20 metros de largura, 30 metros, largura máxima, e muito bom. Bom, e aí, seguindo de Morros, seguindo de Morros em direção a Barreirinhas, eu acampo na cidade de Humberto de Campos. Antes de Humberto de Campos, tem um povoado chamado Quebranzol, né? E aí, nesse povoado, você entra, anda alguns quilômetros e chega numa casa e chega num rio, acampo muito lá também. Um local magnífico. O lugar onde eu vivi mais canto de pássaro aqui do Maranhão foi lá. Eu também tenho esse apreço pelos pássaros, né? Eu não sou um ornitólogo, não, mas eu sou um, vamos dizer assim, um pesquisador auditivo e visual dos pássaros aqui da região. Bom, e aí, seguindo, vai chegar em Santo Amaro. Santo Amaro está se abrindo agora para o turismo. É a porta dos lençóis maranhenses, é onde começa. e só que em Santo Amaro eu só acampei nos lençóis uma vez em uma lagoa que é fora do turismo, né? Uma lagoa que é fora do mapa do turismo, né? É tanto que eu passei três dias lá, eu só olhei um carro que passou lá pelas dunas fazendo trilha, né? Não vi ninguém. E, mas em Santo Amaro onde eu acampo é no rio. para você entrar na cidade de Santo Amaro você tinha que atravessar um rio. Agora, ano passado construíram uma ponte. Espera aí que a live vai retornar agora. Vai. Um minutinho só. Pronto. Posso continuar? Estamos de volta, galera. Caímos, estão tentando nos derrubar, hein? Olha, o YouTube hoje está de parabéns, mas voltemos, voltemos, caímos, voltemos, mas vamos lá. Vamos retornar aqui a pauta aqui. O YouTube deu uma banda na gente aqui e a live caiu. Bem, estava aqui conversando ainda com o Gineomar aqui, continuando a pauta aqui sobre os locais, né? Gineomar aqui estava falando sobre vários locais, principalmente essa área de morros aí e barreirinhos também, que é a entrada do lençóis maranhense. Mas, Gineomar, vou só dar um corte aqui, dar uma sequência ao que o Ney estava falando aqui agora há pouco. Pelo que eu vejo aqui no chat ao vivo, o Morros é disparado, assim como o próprio Bruno aí também, escritou também, disparado o melhor local para se acampar, né? Bacana, curti bastante. O pessoal está falando aqui que é um dos melhores locais para se acampar, o pessoal fica encantado, local lindo, não sei o quê, e etc. Bacana, só finaliza essa parte dos locais que eu vou botar outra pauta aqui para vocês responderem que ela também está perguntando. É, já é para finalizar mesmo justamente o que eu estava falando de Santo Amaro. Santo Amaro é de longe, disparado, para mim, o melhor lugar de acampar que tem. Porque o Rio Alegre, que eu chamo nos meus vídeos de Rio dos Bentivis, ele é um rio extenso, mas é um rio raso, né? Então eu mapeei ele todinho pelo Google Maps e fui exatamente nos locais, armei a barraca exatamente nas clareiras que eu visualizei pelo Google Maps. Então, só que é totalmente isolado, né? Esse é um acampamento muito selvagem mesmo e é por isso que eu adoro, também por conta do rio. Então como é que eu faço? Chego em Santo Amaro, eu não atravesso o rio diretamente, eu margei o rio me afastando da cidade, depois eu atravesso o rio e pela outra margem eu caminho mais uns dois quilômetros e chego. Mas como ele é todo mapeável pelo Google Maps, é fácil de você encontrar locais ali. Agora, só para fechar com relação a barreirinhas, meus meus, eu acampei em barreirinhas, mas não nas dunas. Como as dunas fazem parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é bom que você tenha uma autorização para acampar. E lembrando, quem já acampou na praia sabe como é, né? A areia tem da escova de... Fica areia desde a escova de dente até o... todos os lugares, né? Então não é diferente. Você vai acampar nos Lençóis, você vai estar ali naquela vibe da areia, do vento, do sol, muito forte, muito sol. Então tem que ter toda uma preparação com relação a isso e com essa questão jurídica também, pelo fato de ser uma... uma área de proteção ambiental. Eu acampei em Barreirinhas em um rio chamado Rio Formiga. Era um rio completamente transparente que lembra bonito em Mato Grosso, né? Tirando um certo exagero, porque ninguém pode ser tão bonito como aquilo. Mas o Rio Formiga é um rio belíssimo e muito bom. Foi lá onde eu acampei. Então, basicamente, esse é o roteiro que o Paco Amolado faz aqui na ilha de São Luís, aqui no estado do Maranhão, especialmente aqui na área norte. Eu já acampei na Lagoa do Caçó, já acampei em outros lugares, mas foi muito mais fugidio, muito mais... não entra... não colocaria nessa rota. É isso. Entendi. Bem, então, agora eu queria saber um pouco de vocês dois e dando aqui um cumprimento à galera aqui do chat aqui, né, gente? A gente tombou aqui, estão tentando derrubar a gente, mas a gente voltou. Se preocupa não que estamos de volta, tá? Preciso mandar um salve aqui lá para o Asten, lá do Busquete Brasília, que está também na live aqui. O pessoal do Busquete Cerrado também está na live, entrou agora também. O pessoal está interagindo bastante, bacana. Estou vendo que tem bastante gente do grupo de vocês interagindo. Bacana pra caramba. Hoje a mulherada está em peso aqui, estou vendo. É Débora Bianca, Tisquenia, é a Simone Neres. Tem uma mulherada em peso hoje aqui. Não sei de qual grupo é de vocês dois aí. Bré Gomes. A mulherada aqui hoje está. Ju Silva. Está de parabéns hoje a mulherada. participando, uma coisa bastante bacana. Vou perguntar agora ao Bruno aqui. A gente vai se encaminhando aqui ao final da live, então a gente vai direcionar aqui mais ou menos a ideia aqui do NGB, do grupo de vocês do NGB. Eu antes de perguntar para vocês aqui sobre como é que se deu essa união de vocês dois para querer sediar o evento do NGB, do local de vocês aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O Bruno, o grupo de vocês hoje, a gente no final da live vai deixar vocês darem contato, vocês devem ter com certeza, tem Instagram, até outro meio de contato que vocês quiserem dar. Permite aí, quem quiser, é do Maranhão aí ou de outra área, pode estar entrando em contato com vocês, o grupo é fechado, é aberto a visitantes para participar de eventos, como é que é o Busquete nesse sentido? Pode ser, entra em contato pelo Instagram, aí a gente manda o link para entrar no grupo para a gente conhecer e tudo. Entendi, aí a pessoa vai poder ter disponibilidade de estar conversando com vocês, conhecendo, porque assim, a gente sabe que hoje em dia é uma questão de segurança conhecer umas outras pessoas, tanto o grupo conhecer a pessoa, quanto a pessoa conhecer o grupo, é uma mão de via dupla, né, Lê? A gente tem que estar aí, a gente não sabe quem entra e nem em qual grupo a gente está entrando, então, é uma mão de via dupla, e ela vai poder, ela entrando em contato com vocês, vai poder, de repente, se tiver algum evento aberto aí, poder participar, porque assim, vocês vão sediar o INGB, né, e é muito comum isso acontecer com as pessoas que primeiro vão querer participar do evento INGB ali na região que vocês vão colocar, que vocês vão falar daqui a pouquinho, né, e após isso, é muito natural a pessoa querer continuar ou então até mesmo reportar para outra pessoa para ela permanecer no grupo, porque sentir a afinidade das duas partes, tanto de vocês quanto do grupo, então, permitiria então essa entrada então aí, né, Bruno? É tranquilo. Contato com a gente, a gente conversa, se conhece. Show de bola, show de bola. E vocês, como é que é o grupo de vocês aí também? Se de repente tiver interesse acampar próximo na região de vocês aí, e vocês, pode entrar em contato, começar a trocar uma ideia, conhecer, quem sabe, o dia que tiver um evento aberto pelo grupo de vocês do Facão Amolado aí, se tiver, se afinidade bateu, também tem essa oportunidade também? Olha, no nosso Facebook, no Facebook, na página do Facão Amolado, tem o link do canal, do canal Maranhão Arte Mateira, então, quem quiser, só dar o clique lá no canal do WhatsApp, já entra direto, e aí eu vou até pôr também esse mesmo link no Instagram do Facão Amolado, e aí quem quiser, é só entrar, e tu entra direto no grupo do WhatsApp, e aí começa a bater o papo e ver como é que é, e eu tô aberto aí a qualquer informação, já falei, já dei esse tipo de informação pra quem quer acampar, pô, eu quero acampar aí, eu olhei teu vídeo tal, onde é esse lugar, como é que a gente faz pra ir, quanto se gasta, como é que é, e aí eu dou todas as dicas, né, de onde, de como fazer, e nesse grupo do Maranhão Arte Mateira, no grupo do WhatsApp, a gente troca muita ideia com relação a isso, né, então, quem quiser participar, vá lá no Facebook, tá lá no, na página do Facão Amolado, Buscraft Maranhão, e eu vou postar também no, o link no, no Instagram, é só entrar e bater o papo, a gente, agora, pra participar do encontro, do, do, do NGB, nós vamos fazer o, vamos dizer assim, vamos fazer a inscrição a partir do grupo do WhatsApp. Tá, deixa eu só fazer uma apresentação pra, pro pessoal situar aqui, gente, o, o grupo do Facão Amolado, e o Tubo Buscraft, vão se, vão se unir, né, e eles vão, é, vão sediar em um local, né, essa questão do NGB, então, lembrando, 6, 7, 8 de novembro desse ano, o NGB vai acontecer de forma diferente, tá, pra quem não tá, tá ainda desantenado, a gente sempre repete, as pessoas repetem perguntando também, então, a gente tem que seguir falando sempre na live, 6, 7, 7, 8 de novembro desse ano, vai ter o NGB, que já está aí, já na sua quinta edição, já, o NGB, normalmente, ele é escolhido um local, um bioma, e todos os outros grupos, vão pra esse local, que, que tem um grupo, que seria o organizador do evento, em si, naquele local, e os outros grupos vão até esse local, participar desse evento, que o NGB nasceu também, como uma forma, dos grupos, se conhecerem, e conhecerem também, o bioma do grupo amigo, do grupo irmão, vamos colocar dessa forma, só que, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que alterar, e não parar, a gente sabe muito bem, que, como a gente já falou em outras lives, que as pessoas estão continuando acampando, estão tomando suas medidas, os grupos estão, estão vendo a medida de segurança, cada município, cada estado, tem suas regras, tem seus regramentos, então, cada um está respeitando, na medida que é possível, de acordo com a sua filosofia, sua crença, seu pensamento, com a sua legislação local, e a gente respeita tudo, isso, então, por causa disso, o ENGB nesse ano, vai acontecer dessa forma, em vários locais do Brasil, vários grupos, no dia 6, 7, 8, de novembro, vão estar acampando, recepcionando, ou não pessoas, que a gente chama de grupos sediadores, e eles vão estar, dentro das suas regras, aceitando as pessoas, e previamente, aí, vai estar discutindo valores, cada grupo tem suas regras, seus valores, seus custos, tem tudo isso, você que é do Maranhão, vai procurar o grupo, aí, do Trubus Craft, Facão Amolado, aqui do Rio, pode vir aqui, no Guerreiros, que a gente vai informar, para vocês, vai falar, o valor, o custo, local, como é que vai se proceder, cada grupo vai, dinamizar, esse evento, do ENGB, nesse ano, né, então, Júnior, agora, continua falando, aí, depois dessa apresentação, como é que vai se dar, aí, o evento, e aí, Bruno, se você quiser, também, interpelar, aí, hoje, não mais, passar, aí, a palavra para o Bruno, como é que vai ser, o evento de vocês dois, aí, dos dois grupos, tá? Tá, deixa eu, deixa eu fazer, uma, 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 uma breve, aqui, e aí, eu passo para o Bruno, especialmente, para ele tratar da questão, do local, essa coisa toda. Fica à vontade. É, isso, primeiro, a gente está organizando, a partir de um grupo do WhatsApp, chamado Maranhão Arte Mateiras, ele reúne diversos grupos, certo? A partir daí, deste grupo, nós criamos um outro grupo, obviamente, né, o grupo dos organizadores, que não são somente eu e Bruno, né, por exemplo, o Tatal, o Tatal do Distância Urbana, ele faz parte dos organizadores, porque ele pretende vir de Açailândia, para São Luís, para Morros, de novo, né, para participar do encontro, então, ele é um dos organizadores, só que lá de Açailândia, né, e o Fábio, né, do Equilíbrio Ambiental, também participa, né, ele, então, a organização, ela está sendo feita, assim, a várias mãos, né, obviamente, algumas pessoas precisam tomar a frente de algumas decisões, e aí, nesse caso, eu e Bruno, a gente está agilizando isso, mas isso está sendo feito de forma colegiada, não é, né, não é assim, os organizadores decidindo tudo, a gente está decidindo a partir desses, desses dois grupos, né, e, e a partir daí que a gente vai fazer as inscrições, e as confirmações de quem queira participar. A princípio, nós não estamos falando em, nós não estamos pensando em cobrar nenhum tipo de taxa, entretanto, de repente, uma taxa simbólica aí, de coisa de 10 reais, não, não fica inviabilizado essa solicitação com a devida prestação de contas, né, mas, mas para que quem está se comprometendo a participar e a fazer essa inscrição, sinta que é o que vai acontecer, entendeu, que tem uma, mas nós não estamos ainda, ainda não debatemos esse tipo de coisa, e provavelmente, se houver, vai ser nesse sentido, mais simbólico, no sentido de demonstrar que, que vai acontecer. Vamos procurar alguns patrocínios, para receber, principalmente, alguns brindes, para fazer algum tipo de, de sorteio, de competição, de alguma coisa assim, né, e, bom, basicamente é isso, com a palavra aí, nosso irmão Bruno aí, que ele é que tem a ideia do local, né, eu só vi as fotos, ainda não fui, nós vamos fazer uma, um reconhecimento lá, vamos tentar pegar algum tipo de autorização, embora seja uma área que é considerada como devoluta, como pública, mas a gente vai ver uma, uma certa restrição e uma certa autorização, para, para que evite qualquer tipo de, nem que seja com a prefeitura, né, com algum órgão, institucional, para que, né, a gente não seja pego de surpresa aí. Bom, é isso. Manda, Bruno. Então, sobre a taxa, a gente tem que ver a questão do patrocínio, porque o local, para ficar, eu não sei quantas pessoas vão, quantos grupos vão, ou quantas pessoas vão de carro também, porque a gente tem que ver também, que é o relacionamento, que fica aí, que é o melhor, que é o almoço, o almoço. Melhor. Tem a mãe dentro. Almoço também, então, a gente viu... E eu tenho que ficar, o patrocínio, e, eu tenho que ficar, aguardando. Está falhando. Peraí, Bruno, fala um pouquinho mais próximo do fone aqui, pode falar aí, por favor. Tá. Beleza. Então, Então, sobre a questão da taxa, eu acredito que vai ter uma taxa simbólica de R$ 5,00, R$ 10,00 pela questão do estacionamento para guardar os carros, porque seria em um ambiente no começo da trilha, no sítio que tem lá. E com apoio também, para apoio de... Porque lá tem um comércio no começo, então já seria um bom apoio para recarregar equipamento, energia, né? Entendi. E o... É muito comum a gente cobrar normalmente uma taxazinha assim, eventos assim, porque às vezes realmente a gente tem questão de infraestrutura, às vezes aluguel de local, estacionamento, às vezes para fornecer um pouco de estrutura. E sobre o local, você já tem mais ou menos uma ideia de onde vai ser? Sim, o local até agora está bem definido, é um local muito bom com rio, uma área bem grande que dá para abrir muita gente. E tem um apoio perto também, então é um bom local. A gente vai ver ainda, vou ver com o Junior Amado, a gente ir lá fazer uma... Por acaso esse local já tem foto na internet, assim, no Instagram de vocês, alguma coisa assim, que o pessoal dá umas piadas? Se não tiver, recomendo que vocês em breve coloquem, que a galera já vai começar a perguntar onde é que é, e vai querer saber como é que é o local. Muito comum isso também, já vou lá o que adiantou para vocês. Morros tem muitos locais de banho lá, que o povo geralmente vai. Esse local, que está pré-definido, é um local que pouca gente conhece, pouca gente vai... Vai ser em Morros, então? Vai ser em Morros? Sim, sim, é um local da... Ah, esse Morros a gente tem que ir, né? Tem que ir. Se não estivesse no Rio, agora para a Monclo. Está todo mundo falando nesse lugar, agora já estou apaixonado de a gente conhecer. Sim, sim, sim. Mas o local bonito, continua falando, o local bonito, bacana, como é que vocês já cantavam alguma vez? A galera vai gostar? Eu particularmente já cantei umas oito vezes por lá. Então, é um local super tranquilo, tem uma... é bem preservado. E a água geladinha do Rio, né? Bacana. Lá tem infraestrutura, então lá tem água perto, tem árvore, vocês vão acampar mais de quê? De barraca, de rede? Assim, lá abriga bastante barraca e abriga bastante rede também. Então, a gente não vai ter um limite para o Enjibir, para o encontro. Então, a gente pode abrigar todo mundo que tiver interesse em participar. Bacana, bacana. Bom que ele fica acessível para a galera que vem mais do sul do estado também. Não, eu vou só aproveitar para interpelar aqui. Depois dessa propaganda de morros, se eu não tivesse que ficar no Enjibir aqui do Rio, eu ia para morros, pô. Só para o pessoal estar falando aqui, eu também ia, pô. O lugar já está feito propaganda, o lugar faz propaganda sozinho, eu já vi aqui. Só não curti muito a água gelada, que eu tenho uma coisa com água gelada danada, mas fazer o quê? Mas não se compara com a água de vocês, não. É uma água... É. A água é gelada, mas a temperatura ambiente é 30 graus, entendeu? Só é frio dentro d'água, fora d'água, calor doido. Ah, entendi. O pessoal aqui está falando realmente de bom. Bom, gente, a gente vai se encaminhar aqui no final da live. Infelizmente, a gente tem que ir dando polícia errado. Mas, assim, a gente, irmão, já estou apaixonado por morros. Já começa por aí. Já quero conhecer morros. Se o dia, quem sabe, a Enjibir um dia, pode ser sediada aí pelos grupos e os grupos irmãos aí do Trubus Crepes, Paco Ambolado. E se for, Nenei, sugiro que seja em morros. Se vocês têm outro lugar, eu vou ficar chateado. Eu sei que tem outro lugar, mas se puder ser em morros, pô, vai ser legal. Deixa eu só aproveitar aqui, falar sobre... Vocês já vão falando sobre custos. A Simone me lembrou aqui, a Simone do Valente para os Crepes, deu uma falada boa aqui. O Enjibir, ele tem por tradição fazer um pet. Todo evento, ele tem um pet com o símbolo do ano. Esse ano é o gambá. Então, os pets já estão sendo feitos, fabricados, eu só preciso da numeração de pessoas que vão para poder enviar o pet. Então, esse pet também tem um valor. Então, por mais que o evento não tenha valor, depois eu ia falar com você sobre isso, mas para a galera que está ali, também vai ter um pet. Então, como as pessoas vão querer o pet, elas recebem o pet, elas vão ter que pagar pelo pet. Então, esse é um valor lá abaixo também, mas só para constar, para o pessoal saber que tem gasto pequeno. Não ter gasto com lugar é bom, mas sempre tem um usozinho operacional que depois isso aí o pessoal fica sabendo. Não é nada demais, mano. A gente gasta tanto aí para levar lixo, não custa nada gastar um pouquinho para ir na natureza e ficar à vontade, né? É isso aí, porque, Jânio Maibuno, e todo mundo que está aí na live aí, todo o NGB, é muito costume de quem faz o NGB, quem sedia. Porque a gente cria o brasão do pet, esse ano a gente fez o pet já, que é o logotipo mascote, é o gambá, que é o bicho mais edêmico aí no Brasil inteiro. Acho que qualquer pessoal do Brasil inteiro já teve contato com o gambá, vocês já devem ter visto aí em algumas postagens. E, normalmente, a gente tem o pet aí do... As pessoas, normalmente, que acampam no NGB ganham esse direito de pet. Só quem participou no NGB ganha direito ao pet, né? O grupo de vocês aí vai estar sediando, depois a gente vai formalizar melhor o contato com vocês com relação ao pet. E também, quem está aí na live aí também, de outros grupos também, fiquem cientes também que, assim, quem quiser ganhar esses pets, depois os líderes dos grupos que vão estar sediando, enviam aí essa relação de inscritos, né? Se possível, preferencialmente, lógico, antes do evento acontecer, se puder, porque a gente envia antes o pet. Ou seja, olha, a gente tem escrito aqui 10 pessoas e as 10 vão querer os pets, para dizer que, ó, eu participei do NGB, tá? Aí a gente despacha o pet para vocês aí, viabilizando o custo e tal, a gente vê isso direitinho. Lógico, se nem todo mundo quiser o pet... É, paciência. Agora, também tem aqueles que não foram acampar, não foram no NGB e querem pet. Infelizmente, esses aí, galera, vão ficar com uma banana aí, porque só ganha o pet, né? Ganha, não, adquire, né? O pet, se participar do evento da NGB, né? A gente já teve o pet aí no ano passado, que foi da Jaguatirica, no ano retrasado em Brasília, que foi o Lobo Guará aí, a gente inaugurou a ideia do Lobo Guará, né, Lê? Isso aí. Agora está na nota de 200 reais, mas já foi o pet lá do Encontro Nacional de Brasília, né? Isso aí. E é muito comum, né? Ó, tem um recado para o Gílio Amar e para o Bruno. Ó, uma dica boa para vocês aí, que foi enviada pelo Erlânio Passos. Eu printei aqui, depois vocês podem entrar em contato. Ele mandou aqui, ó. Bruno e Gílio Amar, o secretário de Cultura de Morros é um amigo chegado. Pode ser que ajude aí, ó. Qualquer coisa, conversa com ele lá para poder viabilizar uma coisa aí. As coisas vão aparecendo, viu? Foi, Erlânio é do grupo, é do grupo Canais Mateiros. Gente finíssima, dá umas ideias lá bacanas de vez em quando. Tem uma propriedade por lá que futuramente, quem sabe, a gente faz uma posse lá, né? É isso aí. Erlânio e gente fina. Já faz um contato lá depois, lá para ver o que pode ser, ajudar vocês aí. É isso aí. Agora, gente, a gente vai encerrando aí só com essa lembrete aí do PET, tá? Pessoal, os líderes dos grupos aí, incluindo aí Bruno aí e Gílio Amar aí. Se eu tiver acesso a essa listagem dos integrantes que vão participar e quiser aí adquirir o PET oficial do evento, também podem falar aqui com a gente também. Vocês dos outros grupos aí, ó. Tem aqui o Aranha, o Aranha Kayak, a QDF lá, que participou do NGB, né, Neife? Inclusive fez uma estrutura sinistra no NGB. Mostra, ele é a Guará. É, eu tenho o Lobo Guará do NGB que rolou em Brasília, né? Que foi a terceira edição. E disse que, assim, ó, valorizou muito bem. O Juliano Antônio até brincou aqui, assim, se o PET fosse o Lobo Guará, seria caro, 200 pratas. Pois é, isso foi em 2018. Hoje o preço do PET que a gente adquire é o preço de custo. A gente não ganha nada em cima. É só mesmo para cobrir as despesas de confecção, né? E para garantir que todo mundo tenha um preço acessível. Realmente, quem participar possa adquirir isso a um preço acessível. Quem quiser também, né? Tem gente que quer dois. Tem gente que não quer nenhum. A gente prefere que a pessoa queira um só, né, Neide? Que todo mundo tem jeito a um PETzinho, né? Mas então, gente, ó. Muito obrigado pela live. Queria deixar aqui um forte abraço aqui. E um prazer imenso em conhecer aí o Bruno de Neomar. Já estou encantado com morros. Quero ir para morros. Quero ir para Maranhão. Nunca fui para Maranhão. Quero deixar também aqui o pessoal aqui do Rio também portas abertas aqui quando vocês quiserem ver também, tá? E, gente, ó, lembrando. O NGB vai acontecer 6, 7, 8 de novembro. Truboscraft e o Neomar já estão preparando aí o evento deles. Se vocês têm dúvidas aí, vocês são de Maranhão e querem participar também, entrem em contato com eles. Se tiver mais dúvidas aí de outro lugar, entrem em contato com a gente, tá? Vou deixar aqui um sal ao final aqui, uns minutinhos, só para vocês mandarem um abraço para a galera. E vocês falem também o contato de vocês aí, para as pessoas poderem entrar em contato no perfil do Facebook ou Instagram, tá bom? Depois eu encerro com você, tá, Neide? Vou passar aqui a voz aqui rapidinho para o Bruno. Bruno, dá um boa noite para a galera aí, um adeus aí. Não esquece de deixar o seu contato. Boa noite, gente. Eu estou digitando aqui nos comentários o Instagram meu, pessoal, o do Truboscraft, para a pessoa seguir lá e entrar em contato com a gente. Dá uma facilitada também, né? Show de bola, show de bola. É isso aí. Gilmar, manda um salve, salve, boa noite para a galera aí, um agradecimento. E deixa o contato aí também, fala o contato ou deixa o contato aí onde se achar necessário. Pronto. Galera aí, valeu. Irmãos, Angela e Ney, muito obrigado aí pelos contatos, pelo convite. Muito satisfeitos em participar dessa live. A toda a turma aí que teve, que passou esse tempo aí ouvindo, participando e debatendo com a gente. Estamos abertos ao debate, à participação de todo mundo. Queremos realmente integrar esses grupos de Boscraft e esses, as pessoas que acampam aqui no Maranhão para fazerem parte desse encontro que vai ser uma grande confraternização para todos nós. Eu vou dar meu e-mail, meu nome é giniomar, então é g-i-n-i-o-m-a-r, giniomar, arroba hotmail.com Mas temos aí o Facão Amolado Boscraft Maranhão no YouTube, deixa o comentário e aí a gente faz o contato. E tem também no Instagram, Facão Amolado Boscraft Maranhão e tem também no Facebook, mesma coisa. Facão Amolado Boscraft Maranhão e tem também o Giniomar no Facebook. Não é que eu separo, eu boto Giniomar. Então, pode ser utilizado também. Podem fazer os contatos que a gente está aberto aí para bater esse papo e vamos fazer essa prática do acampamento, do Boscraft, do campismo crescer aqui no nosso estado. Um abraço a todos e obrigado novamente. É isso aí, muito obrigado aos dois. Ney, deixa seu recado aí para a gente finalizar a live também. Pessoal, eu queria agradecer a vocês aí pela participação. A live foi ótima, deixaram aí com gostinho aí da gente conhecer. Carioca adora viajar, sabe que a gente tem belezas aqui, mas cara, quando tem chance de viajar, eu já anotei aqui os lugares que você falou aqui para me poder conhecer. Já vi que eu tinha uma ida programada para os lençóis, eu já vi que eu vou ter que estender isso aí para uns 10 dias para poder passear para esses lugares que vocês falaram aí. Se eu ficar um lugar em cada... um dia em cada lugar, vai faltar dia. Então, eu vou ter que estender aí as férias com a patroa. Quero agradecer também ao pessoal que fez os comentários aí na live. Ajudou bastante, o pessoal que fez, interagiu bastante. E quero mandar um alô aqui especial para o pessoal lá de Belém do Pará. O grupo Norte Brasil Buscraft, que também vai estar sediando. Estavam na live aí, pedindo aí. Manda um live para a gente aí. Não só para eles, quanto para o pessoal da Valentes, Valentes Buscraft, o pessoal da Escola Black Bear. Gente, tem tanta gente que não dá para falar o nome, porque senão eu vou perder mais uns 10 minutos aqui agradecendo. Mas, muito obrigado a todos. A vocês aí, Bruno e Jean-Marc, pelas informações. É muito legal ver a interação da coisa. E também a importância que vocês dão na organização. Isso aí é fundamental. O evento vai ser um sucesso, com certeza. Só pelo jeito que vocês já estão tritando, o evento vai ser sucesso. Fala aí, Anja. Bem, galera. Então, encerramos aqui a live. Agradeço a todos. Um forte abraço aí. aos nossos convidados aí, True Buscraft e Facão Amolado. Quero deixar esse abraço também a todo mundo que esteve aqui presente, que participou. Se por acaso aí sua pergunta aí não foi respondida, entre em contato com a gente, que a gente responde. Entre em contato com o pessoal do Facão Amolado. Entre em contato com o pessoal do True Buscraft. E lembrando, live GB intercalada com o Buscraft. Semana que vem, terça-feira, teremos live GB. Fique antenado no tema. A gente vai soltar o tema em breve. Não se preocupe. E, ó, forte abraço. Até mais. Nos vemos lá no IGV, hein? Fui. Falou, galera. E estão... E estão...